Música São bombeiros e militares que ficaram conhecidos como heróis após o rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão em fevereiro, em Brumadinho, no estado brasileiro de Minas Gerais. Em Moçambique, eles chegaram para ajudar quem precisa e abrir espaço para a atuação de centenas de funcionários de agências da ONU após o ciclone IDAI. O nosso trabalho de busca, salvamento e resgate, né? E a gente vai estar disponível, ajudando a Força Nacional junto com os bombeiros de Minas Gerais, nós vemos representando a nação brasileira. A missão de salvar vidas faz parte da mobilização feita pelas Nações Unidas para buscar vítimas e recuperar infraestruturas destruídas pelo pior desastre que já atingiu o sul do continente africano em 20 anos. A emergência deixou mais de 3 milhões de pessoas desabrigadas e cerca de 750 mortos em Moçambique, no Malawi e no Zimbábue. A experiência em Brumadinho soma muito na atuação que agora é feita em Moçambique. Sabemos da situação crítica do país, sabemos que também há uma diminuição dos pontos de resgate, busca e salvamento, é uma intensificação das ações de ajuda humanitária, mas que viemos prontos para fazer de tudo. Nós precisamos continuar a alcançar parte da nossa população que continua em locais que não é possível aceder por via terrestre e nem por via marítima. Moçambique foi o país mais afetado pela emergência. Até o momento, já foram confirmadas 598 mortes. Estarão muito trabalho aqui, porque nesse momento em que eles chegam é o momento em que algumas das primeiras ajudas já partiram. E há muito o que fazer ainda. Os militares e bombeiros brasileiros chegaram para comandar a operação na região de Buzi, perto da cidade de Beira. Aqui a extensão atingida pelo desastre é muito maior do que Brumadinho. Aqui nós temos uma extensão de aproximadamente 500 quilômetros de extensão de áreas atingidas, onde hoje podemos visitar uma cidade que fica aproximadamente 500 quilômetros daqui. E a gente pode observar que ainda há muitas pessoas que precisam ser assistidas. Nas buscas, o momento de encontrar a próxima vítima soterrada é incerto. Mas existe uma certeza nas ações desses apoiadores. A gente vê uma cidade praticamente devastada devido ao ciclone que por aqui passou. Mas dentro das possibilidades, como seres humanos que nós somos, nós sentimos as emoções. Mas com certeza trabalharemos para que o pouco que nós viemos a fazer possa surgir efeito na vida da população. Nós temos Brumadinho, 2019, comunitando com essa operação internacional em Moçambique. Tudo isso nos proporcionou aproximar o planejamento da execução. E isso tem uma grande diferença, porque nos permite adaptar mais rapidamente ao local do evento, à situação e à necessidade. Enquanto trabalham para salvar vidas, os bombeiros e militares brasileiros observam similaridades e alimentam um compromisso, o de começar a trabalhar sem ter horário para acabar. Da ONU News em Nova Iorque, Daniela Gross. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto